Olá, começa agora pra você nesta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Aconteceu no último domingo do dia 8 de novembro, no Palácio Europa, um almoço beneficente em prol do imigrante brasileiro Clay Anderson Figueiredo, de 26 anos, natural de governador Valadares, interior de Minas Gerais, residente em Newark, New Jersey. A verba arrecadada será utilizada para financiar o tratamento de Clay Anderson com células-tronco na China, estimado em cerca de 50 mil dólares. Em 2 de abril de 2005, o brasileiro foi vítima de um acidente vascular cerebral e desde então, com a ajuda de parentes e amigos, vem lutando pela vida. Nossa equipe esteve presente para registrar de perto o que aconteceu por lá. Veja seguir um trecho da nossa reportagem. Eu converso com Sueli Figueiredo, é tia também do Clay Anderson e que acompanhou de perto todo o tratamento desde o dia do acidente. Fala pra mim, Sueli, é complicado lidar, principalmente porque nesse momento você tem que estar forte e ajudar alguém que é seu familiar e com certeza mexe com você. E esse movimento hoje da comunidade para ajudar o Clay Anderson, como é que você se sente? Ah, me sinto super agradecida. É um movimento muito bonito, que é um momento que você precisa de ajuda e você busca essa ajuda e a comunidade responde, comparecendo, ajudando você. Fica muito honrado com a presença de todos aqui. É muito importante para nós, para ele. É um tratamento caro, difícil. É a novidade agora na medicina, que é o tratamento com as células-tronco. E esse tratamento, a gente acredita que seja o único recurso para ele no momento. que a vida dele é um milagre. Os médicos deram zero chance de vida quando chegamos no hospital. E assim, ele lutou muito. Ele venceu todas as batalhas. Depois de um ano, o médico dizia vegetal. E aí está ele lutando, sobrevivendo a tudo isso. Eu sou personal trainer. Graças a Deus, tive a oportunidade de usufruir da minha profissão para tratá-lo, para ajudá-lo. E ele respondeu. Ele lutou muito, muito, muito por isso. E graças a Deus, a gente está nessa luta aí, mas uma luta bonita, uma luta que está sendo muito bem... Está tendo a ajuda de muita gente. Estamos muito felizes e acreditamos que muito em breve estaremos lá para fazer esse tratamento com ele e servir de exemplo para aqueles que precisam, que buscam, para que não desistam da luta. Domingo beneficente, dias de todos se juntarem, principalmente a comunidade brasileira, para se reunir em prol de um bem tão grande que é o Cleanderson, o tratamento do Cleanderson. Roberto Trevisan aqui comigo, também uma das pessoas que veio participar e dá um apoio. Nesse momento é indispensável que todos os brasileiros se reúnam para ajudar o Cleanderson. Não há dúvida que é muito importante isso, essa união da comunidade para ajudar as pessoas mesmo que precisam. É o que está faltando na nossa comunidade, união. A gente sente, às vezes você vai fazer show em alguns lugares, você vê que para juntar esse povão é difícil. Então, tem que dar parabéns ao Januário que fez esse evento e que venha mais eventos mais para frente, principalmente para ajudar as pessoas. Pugilista brasileiro vence luta e conquista Cinturão na Flórida. Em luta realizada no Clube Cinema em Pompano Beach, sul da Flórida, no último dia 11 de setembro, o brasileiro Michael de Grias Oliveira, de 19 anos, venceu o norte-americano Robert Kluwer, por decisão unânime no oitavo assalto e se tornou o primeiro brasileiro a vencer o título latino e o primeiro sul-americano com menos de 20 anos de idade a realizar o feito. Michael, que não conhecia o significado de oito assaltos, já que se acostumou a vencer suas lutas por nocaute nos primeiros rounds das lutas, encontrou dificuldades devido à maior envergadura no adversário. O brasileiro teve trabalho para soltar os seus golpes, porém foi mais agressivo que o oponente e a diferença de pontos ao final do combate foi significativa. Michael continua invicto com oito vitórias em oito lutas, sendo seis delas por nocaute. A luta foi um marco na carreira do lutador brasileiro. Michael Oliveira, em luta realizada no sábado passado, ganhou por pontos sobre o adversário Francisco Osório, que se recusou a votar no oitavo round. Obama suspende lei que proíbe entrada de pessoas com HIV nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou na sexta-feira do dia 30 de outubro que acabará com a proibição de entrada de estrangeiros infectados com o vírus HIV no país, um veto que está em vigor há 22 anos. A ordem para cancelar a proibição foi emitida na segunda-feira do dia 2 de novembro e a medida entrará em vigor no início de 2010, conforme o BBC News. A nova legislação leva o nome de Ryan White, um adolescente que contraiu a doença em uma transfusão de sangue e lutou contra a discriminação aos infectados. Segundo Obama, a medida ajudará a eliminar o estigma da doença. E o Notícias Diárias desta segunda-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais pra você. Até lá! E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias